Meu irmão criador, estou aberto em testemunhar a tua sétima autortoga no teu universo e a última. Prefizestes as seis missões anteriores com grande fidelidade e perfeição. Não mantenho outro pensamento a não ser o de que serás igualmente triunfante nesta que é a tua autortoga terminal para alcançar a soberania. Até este momento surgiste nas esferas das tuas autorgas como um ser plenamente desenvolvido da ordem escolhida por ti. Agora estás na iminência de ir para Urântia, o planeta desordenado e turbulento da tua escolha, não como um mortal já plenamente desenvolvido, mas sim como um recém-nascido indefeso. Para ti, irmão e companheiro, esta será uma experiência nova e ainda não provada. Estás na iminência de haver pago todo o preço das autortogas e à beira de experimentar o esclarecimento completo que advém da encarnação de criador à semelhança de uma das suas criaturas. Em cada uma das tuas autortogas anteriores, escolhestes estar voluntariamente à vontade das três deidades do paraíso e às interassociações divinas delas. Das sete fases da vontade do Supremo, tu te submetestes à toda nas tuas autortogas anteriores. Falta submeter-se apenas à vontade pessoal do Pai do Paraíso. Agora que elegeste submeter-se integralmente à vontade do teu Pai na tua sétima autortoga como representante pessoal do nosso Pai, eu assumo uma jurisdição irrestrita do teu universo durante o tempo da tua encarnação. Para o ingresso na tua autortoga de Urântia, escolheste voluntariamente despojar-te de todo o apoio extraplanetário e de toda assistência que pudesse ser dada por qualquer criatura de tua própria criação. Do mesmo modo que os teus filhos criados de Nebadon são inteiramente dependentes de ti para o salvo conduto na carreira deles através do universo, da mesma forma, agora deves tornar-te plena e irrestritamente dependente do teu Pai do Paraíso, para o teu salvo conduto durante as vicissitudes não revelar da tua vindoura carreira mortal. E quando houveres terminado essa experiência de autodoação, saberás com profunda verdade o significado pleno e o sentido abundante dessa confiança de fé que tão invariavelmente exige que todas as tuas criaturas tenham como parte da revelação íntima contigo, enquanto Criador local e Pai universal delas. Na tua outorga de Urântia necessitas preocupar-te com uma coisa apenas, a comunhão ininterrupta entre ti e o Pai do Paraíso. E será por meio da perfeição desse relacionamento que o mundo de sua outorga e mesmo todo o universo da tua criação obterão uma revelação nova e mais compreensível do teu Pai e meu Pai, o Pai universal de todos. Legenda por Sônia Ruberti